Vitor Matheus mandou, antigamente a Tencent criava os personagens assim, tentando balancear eles, hoje cria lixo ou cria roubado, eles podiam fazer rework nos personagens antigos, diminuindo esse custo de 4 de energia dele e dando uma forma melhor de obter os tigres. É uma pena que o jogo não dê buffs ou rework nos cavaleiros de ouro, com exceção de Aphrodite, todos os outros cavaleiros de ouro clássicos estão defasados. E o Leo mandou, teve uma época em que Doku com 4 tigres levava teu time inteiro, voltei a jogar no 1-3-8 e tentei upar ele, nem lá ele presta. Esses foram alguns dos comentários que eu tirei no vídeo do Doku fazendo aí uma brincadeira de resgatar personagens antigos e bufando, já que quando o Doku foi lançado ele era um mito, usava lá os seus 4 de energia, era praticamente vitória. E ele que foi o cara que substituiu o Ioros, que era o meta anteriormente. E nesse vídeo, como vocês puderam ver, não apenas esses comentários, mas vários outros comentários, estavam falando sobre rework, sobre balanceamento, sobre por que que a Tencent não traz rework nos personagens. E como eu vi que isso gerou um engajamento em comum nesse vídeo, eu gostaria de comentar com vocês agora, para todos que tenham interesse em saber o por que que a Tencent barra GT não fazem balanceamento ou rework nos personagens. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sanky's Awake, então bora prosar esse assunto. Você é um jogador sadosista, de quando lançou o Sanky's Awake, início a mais de 3 anos, 3 anos e meio, vamos arredondar, atrasa aí, ficava, nossa, que tanto de personagem. E realmente, quando lançou também tinha muito desbalanceamento, o Shura, que era aí pra mim um pior gol, o Diofrodite, que era horrível também, Aldebaran também era horrível. Todos os personagens eram ruins, acaba que, pô, legal, só durou exatamente 2 semanas, 3 semanas, porque já veio depois o Iolus se tornando o primeiro meta, o primeiro personagem que tinha capacidade de dar um hit kill em qualquer inimigo, né? Gastou quase energia, deu hit kill e era de boa aça, assim, o Iolus. Então, o Shura não tinha capacidade de dar hit kill, o Aphrodite, ele, nossa, Aphrodite tem que despertar armadura, é uma coisa horrorosa. Tinha o Mu, mas o Mu sem a despertar armadura também, era muito estranho, e o Milo, que tinha capacidade, sim, de dar hit kill, mas ele tinha o combinho de luna, tendo duplo turno, ou seja, ele precisava de 2 duplo turno pra você cruzar os dedos, e o Ciclone tentar dar um hit kill aí no inimigo também, então tinha muito RNG. Então, quando lançou o jogo, todos os 12 gold eram ruins, até que chegou o Iolus, se tornou o primeiro meta, né? E eu lembro que era praticamente peixe ruim ou só tudo que pegava, né? Porque a gente nem sabia da existência do Gato da Fortuna, não existia, na verdade, o Gato da Fortuna. Beleza, passou o Iolus, veio aí o Dokão, já com seus 4 de energia, dando mais hit kill que o Iolus, depois veio o Araashiki, limpando a mesa todinha, depois veio o Senha Divino, né? Que com o seu top speed, quando ele lançou, ele perdia apenas pro Wix e pra China, se não me engano, não, somente pro Wix. A China é mais lenta do que ele. Já dando aí seus hit kill, não tinha ninguém pra proteger o inimigo, então era um meta muito foda. E como vocês puderam ver, toda vez eles lançavam um personagem mais roubado. Depois foi o Xion, né? Xion Gold, que quase ninguém conseguia dar hit kill nele, então ele dava kill em alguém e era o primeiro DPS tanker que foi lançado. Depois tivemos também o Iki Divino, que ficou muito tempo aí também no meta. Então, galera, sempre desde o início do game, a Tencent, ela priorizou personagens novos, tá? Se ela quisesse balançar o Iolus, ele não teria aquela capacidade absurda de dar um hit kill com muita facilidade. Ou o doco de eliminar o time do inimigo inteiro, se o inimigo estivesse com a June, era praticamente hit kill aí nas seis unidades. Mas nunca teve esse momento, se você parar pra avaliar, no Sansei Awakening, sempre um personagem, o mais novo, deixava os antigos obstruídos. Como quando lançou o game, tinha, se não me engano, 11 gold, só faltava o Iolus pra ser lançado, que já tava previsto pra ele ser o primeiro banner inédito aí no game, acaba que, fechando os 12, todos os personagens, eles foram obsoletos, só lançando personagens novos, e aí, eles foram ficando obsoletos, e hoje ainda não mudou. Então, veio aí o Shura Divino, veio aí o Thanatos com Despertar da Armadura, a diferença é, o Rework, ele ser... Por que que a T-Site, ela não faz o Rework? Que o Rework, por exemplo, vamos falar aqui que eles vão fazer um Rework no Shura. Vamos lá, um Shura, personagem de ganho de graça aí, ele, 2 de energia, dá um hit kill, beleza, conseguiu dar um hit kill, ele vai ganhar uma nova rodada com 0 de custo de energia pra tentar dar um hit kill em outro inimigo, se eliminar, vai ter outra vez o ataque novamente, se ele der hit kill com custo 0 da sua skill 2, vai dar um hit kill eternamente. Então, seria um CROP, eu acho que não seria tão quebrado assim, né? Comparado aos atacantes que nós temos atualmente, ainda pensar que ele é um personagem de papel e lento. Então, não seria algo de outro mundo ainda mais que a quantidade de redutor de dano e tal, enfim. Mas na rodada 3, 4, que ele tivesse destacado, poderia vencer. Não que o Shura Divino não é capaz de vencer na rodada 2, afinal de contas, temos combos do Shura Divino vencendo na rodada 1, né? Dando aí 6 kills antes do inimigo jogar, esse é o nível do Shura Divino. Então, acho que esse buff, ou rework, ou balanceamento nesse Shura, do jeito que eu falei, não parece tão roubado, mas ficaria uma coisa ok pra jogar com ele, sacou? Então, por que que eu acredito, eu, né, tudo aqui é especulação, que a T-Cent, ela não faz esse rework? Porque se eles fazerem o rework no Shura, por exemplo, a maioria dos jogadores já tem o Shura upado. Infelizmente, eles, acredito que eles vão fazer um balanceamento tão forte assim, porque, ah, vai lançar o próximo personagem, vamos supor que o Radamantes, ele vai receber um buff, vai virar meta, né, o Radamantes Lost Canvas, que eu estou falando, o próximo DPS aí. Ah, ele vai receber um buff absurdo, ele vai ficar roubadão, né? Na rodada 1, ele consegue eliminar 3 aí, com uma... Não tem tanta dificuldade assim. Aí, lança um rework no Shura. Pô, eu vou pular o Radamantes, né, vou pular mesmo o Tanatos, o Zucano, e nem vou mexer aqui no Shura. Porque o meu Shura já está upado, então é só eu esperar o meu rework. Não vou gastar livros azuis. Obviamente, para jogadores mais novos, isso aí seria uma coisa que incentivaria jogadores novos, é ter que investir em personagens mais obsoletos e antigos também. Beleza? Mas acredito que a Tencent barra GTA Arcade... Não, imagino que a GTA Arcade deve dar alguns pitacos lá, se eles quiserem, se eles tiverem uma equipe, né, capaz de fazer... ter essa criatividade com a Tencent também. Então, esse balanceamento em personagens antigos não tem, porque a maioria dos jogadores são jogadores antigos, e a maioria dos jogadores já tem personagem bem umpado. Eles querem vender o personagem novo. Se fazer um rework no Shura tão OP assim, vai tirar o brilho do Radamantes Lost Canvas. Tá sacando aonde eu estou querendo chegar? Por que a prioridade é sempre o personagem novo? Porque o personagem novo, ele vai chegar tudo um. Você vai ter que gastar muitos livros azuis nos personagens novos. Então, a prioridade sempre vai ser essa. Você quer um Capricórnio novo, OP? Só quando lançar o Elcid agora, né, que a gente vai ter o ISO de Capricórnica do Next Dimension. Então, somente aí das novas sagas. E os que não foram lançados ainda, né. Por exemplo, a gente não tem o Saga Divino, nós não temos ainda o El Shaka Divino, por exemplo. Então, vai ser o momento daquele personagem brilhar. E olha por que ele segura um tanto. Ah, até hoje não temos o Shiryu de Libra. Tá, então quando lançarem o Shiryu de Libra, o Shun de Virgem, o Ikki de Leão. Então, vai ter aquele momento daquele signo, daquele personagem brilhar. E eu acho que ele segura o tanto, esses personagens mais saudosistas, assim, também. Porque, né, eles têm ainda... Vai ter um momento que ele vai lançar todos os protagonistas que vai se soprar só personagens que quase ninguém conhece, né. Que do Lost Canvas, mangá e do Next Dimension, piorou ainda, quase ninguém conhece os personagens de tais sagas. Então, eles estão mesmo segurando esses personagens aí para algum momento mais oportuno do game, tá certo? E esse aí é o que eu acho por que que eles não fazem o rework em personagens antigos. Literalmente, para vender melhor. Tanto em questões de livros, né, questões de investimento financeiro, que os Pichueng gastam em personagens novos, como também para não tirar o brilho do lançamento de quando vem esses personagens novos. Então, quando chegou o Thanatos, cara, o série do Thanatos, acabou. Ele foi com quem? O Thanatos, acho que chegou... Foi em janeiro, mais ou menos. Ele veio mais ou menos na época do Ioros Divino. O Ioros Divino veio bonito, né? E ainda, a gente estava sempre hypando lá. O Thanatos, então, ofuscou demais o Ioros Divino. Entende? Mais ou menos, por aí, da coisa. Quando chegou o Cano de Gêmeos, que veio destruindo no seu CR, eu não lembro com qual personagem novo ele veio. Mas, provavelmente, ofuscou aquele personagem novo. Então, quando o CR é muito AP, se fala muito do personagem do Despertar da Armadura do que o personagem novo, saca? Não que... Porque tem aquele lance. Nem todo personagem novo, ele tem que ser quebrado. Tem que ter um balanceamento e tal, igual teve um dos comentários que eu citei aí. Ou o personagem roubado demais, ou é ruim demais. Eu acho que o Radamanx veio até ok. Ele não veio ruim e não veio AP. Ele virou um DPS opcional, como eu trouxe no meu vídeo, né? De três coisas boas e três coisas negativas. Até mesmo a minha análise também do Radamanx. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cargos aí, para vocês darem uma conferida também, o que eu acho do Radamanx. Esses dois vídeos, eu jogando com ele, e a avaliação dele no servidor de teste, pontos positivos e negativos dele. Então, é mais o foco em personagens novos. Eu não gosto, obviamente, como jogador, eu prefiro que tivesse sempre o balanceamento entre os personagens. Eu joguei Summoner's War, quando lançou isso lá em 2015, joguei três anos. Ele é mais ou menos o... Ele é o... Acho que era o primeiro jogo desse estilo aqui, né? Gart e tal, que vi que virou moda. Não me lembro de outros Gartos de turno que virou moda igual era o Summoner's War. Só que ele era de quatro personagens ao invés de seis. Ele tinha balanceamento a cada três, quatro meses, e era balanceamento que tinha novecentos personagens no game. Então, tinha muito balanceamento em personagens que estavam muito ruins, eles recebiam buff, e personagens muito OP recebiam debuff, né? Eles tinham balanceamento negativo. Balanceamento negativo nunca tivemos aqui, né? Praticamente, no... No Sankseya Awakening, tivemos algumas adaptações, igual teve a Persephone, né? Porque ela estava muito OP lá no boss da legião, fizeram um buff dela. A alteração para ela ser melhor no Duelos Galácticos, seguindo o boss da legião. Para quem é competitivo, ela ficou melhor, né? No PVP. Então, eu sinto falta disso, porque é uma coisa que eu via acontecendo no Summoner's War, que eu curtia pra caramba, e que não acontece em nenhum outro jogo que eu vejo, né? Às vezes, duas, três vezes por ano, aparece o balanceamento, um buff em algum personagem aqui, no Sankseya Awakening. Inclusive, a gente está aguardando até hoje o buff da Tex, que até hoje não chegou, e o buff do Shura, que eu tenho que até conferir lá no servidor chinês se ele ainda está dando, tem que ir pro turno pra galera de sangramento, que até hoje eu não vi, né? Chegando aí no game. Então, tem esse lance aqui dos buffs, que é mais pra não ofuscar os personagens novos. E como o foco é sempre personagens novos, então, né? É difícil disso acontecer, mesmo eu ficando conteriado, que eu realmente gostaria muito de ver a Mayura mitando aí um dia, né? A única DPS raiz feminina aqui do game é a Mayura, e infelizmente até hoje ela não recebeu um rework aí decente. Ela recebeu, né? Ela recebeu um buff, mas foi um buff horrível junto com o CR, horrível, e a galera não falou bem da personagem. Agora vai chegar aí o balanceamento do Death Tool, que eu gostei, né? Eu particularmente gostei do Death Tool, fiquei hypado em despertar ele, mas... É Death Tool, né? Eu tenho que decorar, é Death Tool, mas infelizmente é um rework que eu... Rework não, né? Um despertador de armadura que é condenado um rework pra gente, que infelizmente não vai trazer ele pro meta. Poderia ser mais ousado aí pra não tirar os Holofox do Radamanx Lost Camera. Então, como vocês puderam ver, eles sempre estão focando no banner novo. E se pegar pro CR top, meta, de 12 que nós temos por ano, isso aí a gente tira os três. A gente fica hypado em CR novo, mas a maioria é flop. Não chega nem a 50% de CR meta, né? Isso aí poderia até virar um outro assunto em um outro vídeo que a gente pode desenvolver aí, né? Eu vou soltar esse bate-papo, esses vídeos de bate-papo que eu pretendo que eu soltar mais aí pra vocês. Eu espero que vocês curtam, né? Esses vídeos aí de bate-papo sobre algum tópico e a gente gera uma discussão sobre isso e ouvir, né? Lendo esses comentários, que eu vou começar a pegar alguns comentários, assim, bem aleatórios. Eu vejo que tem muita gente comentando a mesma coisa, principalmente aí eu vou pegar e soltar aqui pra vocês pra gente abrir uma discussão em um único vídeo e passar também meu ponto de vista pra vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você acha sobre esse assunto. Você gostaria que tivesse mais balanceamento ou não nos personagens? Eu já disse pra vocês, eu curto muito, eu gostaria muito que tivesse, mas eu não tenho expectativa que isso vire alguma realidade aqui no game. Afinal de contas, o game já tem três anos e meio e isso nunca foi uma próximo disto acontecer. E, pô, eles devem continuar a mesma vibe aí eternamente, porque é o foco deles sempre abrir os holofotes para os personagens novos, mesmo que eles nem sejam tão OP assim como a gente teve aí o recém-chegado Asmitas. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa aí o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto